Oferecimento URI, Cicrede e Creluz. No município agora nós estamos com 160 hectares de videira, 50 produtores, com uma produtividade média de 15 toneladas por hectare. Além do consumo in natura, vai para vinhos, o vinho comum e vinhos finos também. Quantas pessoas passam a trabalhar aqui para fazer a colheita da uva? É, nós troquemos dias com o vizinho, né, porque daí tem dias que tem 6, 7 pessoas trabalhando o dia todo para poder tirar a uva que é para tirar naquele dia. O preço vai ficar entre 3,5 a 4 reais o quilo, vai variar nisso. Quais são os projetos então para o ano que vem? O ano que vem nós temos a ideia de ampliar o pomar das pareiras, trocar uma área que já está mais velha, produzindo um pouco e esse ano ainda vamos plantar 2 hectares de laranja. Devido a essa maturação precoce, que é devido ao clima, né, a quantidade de luz, enfim, que a gente tem aqui, a maturação é precoce e isso favorece um preço melhor para o produtor. Ano passado eu estava em torno de 3,50, mas teve pessoal que ganhou 7 reais o quilo. Esse ano a gente, no mínimo, espera se manter, né. Ela tem o grau BRICS, que é a doçura, é maior se comparada a outras regiões e isso é bom, né, para a questão do suco e para o vinho também. Exige um cuidado durante todo o ano, tem épocas que se intensifica o trabalho, mas precisa estar constantemente acompanhando a cultura para lá no final do ano, sim, a gente ter um bom resultado. Exato.